Quer parar de fazer aquelas roupas tijolão do estilo PS1 e aprender a modelar as roupas para o próximo Cyberpunk 2078, que tem aquele monte de luz piscando, circuito de memória renda positivo e botões no ombro que roubaram da roupa do Gantz e não faz o menor sentido. Mas sempre fica bonito. Então, bora lá? Primeiro selecione seu personagem de referência para você se inspirar. Se ficar muito indeciso, pode ir no site da Mixam e baixar qualquer um dos modelos deles. E aproveite para baixar as referências da roupa que a gente vai fazer. Ou pelo menos tentar, né? Para começar, já crie um novo plano, pois iremos ter de fazer a retopologia por cima do nosso personagem. Sim, pois iremos trabalhar em um modelo à parte. Então não tem como criar algo do nada. Habilite um modificador de skin rap e coloque uma música motivadora, pois a retopologia é uma terapia. E defina muito bem o formato da base da roupa até termos um modelo simplificado. E deixe tudo de acordo com as proporções do modelo original. Depois de tudo definido, eu espero que você tenha chegado nesse ponto, que é onde eu irei fazer um papel de um cara sério, para você não perder nenhum detalhe do procedimento. Então agora eu notei que tem algumas coisas ainda que eu preciso fazer, como essa gola aqui da raqueta. E também esses acessórios aqui, trazer ele para fora. Inclusive esse aqui. Tudo bem que eu não estou fazendo um modelo exatamente igual a esse, é um modelo de inspiração. Mas eu achei que legal seria fazer algo do tipo. E para isso, como vocês percebem, ele só tem um dos lados. Então o ideal seria a gente já desligar a simetria, porque não tem nada que a gente possa fazer aqui a mais. E uma das coisas que acontece, é que ele está com isso aqui dividido. Isso aqui é o nível do click, por mais que ele esteja ativo, ele não está dando diferença nenhuma. A gente pode aumentar um pouquinho o merge aqui, para ver se funciona. Deixa eu ver, aqui é que foi. Só se atentar para outras áreas, porque essa aqui é o porcentual de um ponto ao outro. Então, às vezes pode acontecer que outros pontos que vocês não queiram se conectem. Mas não aconteceu nada. Então a gente pode tanto aplicar o mirror, quanto aplicar o skinwrap. Já está tudo pronto por aqui, que eu não vou precisar mais dele. Agora eu vou adicionar os detalhes de subdivisão, que é alguns pontos que eu achei que ainda está faltando alguma coisa. E vou deixar também as partes assimétricas bem definidas, inclusive a gola e esse detalhe ao lado. Podem ver que está assim. Só que para esse tipo de modelo, a gente não vai utilizar o subdivision surface, para pular para a parte de modelagem, de escultura. A gente pode utilizar um outro, que ele é mais dinâmico, que é o multires. A diferença entre o multiresolution e o subdivision é que basicamente você consegue aumentar o número de subdivisão do modelo, sem perder nenhum detalhe no processo que foram inseridos anteriormente. E isso é ideal para a escultura. Eu só vou trocar aqui para o sculpt mode. Ele já me dá esses leques de opções aqui, que eu posso fazer. E a gente vai trabalhar para fazer esses detalhes aqui de dobra. Então, o ideal é eu separar justamente as mangas aqui da jaqueta. Eu posso utilizar justamente esse comando aqui, que é o Face Set Paint, que ele vai pintar exatamente onde eu designar. Lembrando que, como a gente desativou o mirror, o ideal é você manter a simetria ligada. Posso pressionar o Ctrl. E agora eu vou utilizar outro comando aqui, que é o Pose. Ele permite que a gente mexa de forma dinâmica aqui, com o auxílio de ferramentas próprias para roupa. Então, uma coisa que a gente sempre tem que se atentar quando ativar o Pose, é vir aqui em Tool. Clicar em Close Simulation. Squash and Stretch. E aqui muda para Face Set. Aqui a gente já vai ter um resultado de simulação de roupa. Pode ir fazendo até ver que está na altura correta. Te garanto que não vai ficar tão bom na primeira vez. Então, pode ir fazendo algumas vezes aí, até isso realmente funcionar. Acredito que assim tenha ficado bom o suficiente. Então, posso vir com a ferramenta de Grab, só para ir ajustando as áreas aqui. Vai ficar realmente dentro da blusa. E uma coisa que você pode fazer, para evitar de mexer em duas coisas ao mesmo tempo, igual eu estou fazendo aqui. É clicar nesse Face Set. Então, o bruxo que estiver selecionado, no meu caso é o Elastic Grab, ele vai somente influenciar em cima da seleção. No caso é o que está em vermelho. Se eu clicar aqui, ele vai influenciar apenas esse que está em tom amarelado, pastel, né? Então, eu vou colocando isso aqui um pouco dentro do modelo e vou ir ajustando. Acho que assim ficou bom. Eu posso selecionar apenas essa bordinha aqui, que simboliza essa parte. Mais uma vez, selecionar de cor diferente. Posso trabalhar com o Pose. Agora eu estou trabalhando com um sistema de camadas diferente. Então, eu vou usar essa ferramenta para distinguir as cores de cada uma das camadas aqui que temos. E com isso a gente vai ter autonomia para selecionar parte por parte da textura, do tecido mesmo, da jaqueta. E fazendo os detalhes diferentes. Então, eu recomendo você deixar nesse ponto assim, definindo cada vez mais aonde você vai poder ou não influenciar. Que assim, com o decorrer do processo, a gente consegue alinhar tudo direitinho e entregar um resultado bom. Agora o que eu posso fazer é subdividir um pouco mais essa malha. Porque a gente, de fato, vai começar a trabalhar com as ferramentas e bruxes de escultura. Então, eu vou subdividir mais uma, mais uma, em cinco. Talvez em cinco esteja bom. Vou começar definindo essas áreas aqui, ó. Essas bordinhas. Que fica mais fácil da gente saber as delimitações. Então, para isso eu vou utilizar esse bruxo aqui, o Draw. Vou passar ele por cima dessas áreas. Só que aqui ele está atuando nas duas partes, ó. Então, para a gente evitar disso acontecer, eu vou vindo ao lado, Auto Mask, Face Set. Então, isso vai passar realmente aonde está com a máscara. E a partir desse ponto, eu fui usando os brushes de clay para fazer todos esses detalhamentos aí na superfície do modelo, como dobra. Também dando esse aspecto similar a couro. Lembrando que sempre que você quiser isolar apenas partes específicas para trabalhar nelas de forma independente, que você pode entrar no Edit Mode, isolar ela, e essa mesma área vai ser aplicada no Sculpt Mode. Então, você tem total controle disso, que funciona de forma integrada. A modelagem em si da roupa está pronta. Agora, você pode fazer um bônus, tipo, adicionando coisas excedentes, igual essa gola alta aqui, esses detalhes aqui na parte do ombro, né. Então, eu adicionei a partir de objetos básicos, que eu fui modificando com todas as ferramentas que a gente já viu anteriormente. Também nessa parte dos ombros, a do peito e a gola, que supostamente ela é acoplada, né, que dá esse efeito de luminosidade. Elas foram feitas com objetos separados. Então, eu modelei eles de forma separada e fui juntando e anexando o modelo principal, como vocês podem ver com o decorrer do vídeo. E, com isso, foi dada aquela impressão de que é algo que sai do objeto, é algo que está conectado dentro do objeto. Esse vídeo é para ser tratado dos primeiros passos que você tem que dar para desenvolver uma modelagem de roupa. E, com entendimento prático, você já consegue desenvolver algo bem legal, com poucos recursos e até pouco tempo. Se ainda assim ficou alguma dúvida, ou você deseja ver o processo completo desse projeto, que tal se considerar um apoiador do canal? Nele irei postar conteúdos exclusivos e você ainda vai me ajudar a comprar café. E se quiser esse modelo para baixar e utilizar à vontade, pode entrar no link também na descrição do vídeo. Então, fica essa dica. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto